Salve rapaziada, deixa eu fazer meu desabafo aqui que eu não tô aguentando mais meu irmão É porque no começo da pandemia, menina era um cuidado doido, ia no supermercado quando chegava, me lavava É, ia comprar um pão quando chegava, me lavava, andava cheirosinha Isso porque não tinha nenhum infectado na cidade ainda Agora que tem um monte de mortes, todo mundo ao redor já foi infectado, pronto Eu vivo é nos bolsos, vivo nos bolsos Quando eu caio no chão, caio no chão, me pega, me limpa no calção Isso quando me leva, que eu fico agora trancado nas gavetas, empedurado nas escapas Só me leva pra um lugar que é obrigatório usar E quando me leva, ainda me bota nos queixos É, tô três meses que não sabe o que é me lavar Ser bozo, eu tenho que tá nessa boca podre dele todo dia Nem pra me lavar não serve É, eu tô indignada mesmo, eu Porque, pelo amor de Deus Me joga pra mim no mato, nem compra outra máscara, não compra, é só eu